E uma nova campanha da família Zé Gotinha foi lançada ontem em Brasília. A meta é chamar a atenção das pessoas sobre a importância da segunda dose contra a Covid-19. O Ministério da Saúde estima que mais de 3 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Para mudar este quadro, a pasta lançou a campanha de incentivo à vacinação contra a Covid-19. Reforce a sua proteção, isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. Considerando que 3 das 4 vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações, AstraZeneca, Pfizer e Coronavac exigem a segunda dose, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância de se completar o esquema vacinal. Então é fundamental, é importante que a população brasileira que tomou a primeira dose da vacina, ela volte para tomar a segunda dose, porque só assim a imunização estará completa. Importante não esquecer, viu? Então, eu vou fazer o que eu faço aqui. Obrigado.